Neste domingo, dia 8 de maio, foi para o ar mais uma emissão do programa Casados à Primeira Vista, da SIC. Laura e Luís decidiram colocar um ponto final na relação e a concorrente foi muito criticada pelas atitudes que teve com o marido. Laura Quintas e Luís Franco saem da experiência de costas voltadas. Durante o jantar e a cerimónia de compromisso, o casal viveu muitos momentos tensos e acabaram mesmo por colocar um ponto final na relação. A SIC recorreu ao Instagram para partilhar o momento em que Laura se despede dos colegas durante o jantar e as atitudes da concorrente para com o marido renderam muitas críticas na caixa de comentários da publicação. A Laura foi ao jantar para agredir a todos e mostrar uma superioridade, já que não foi aceito pelo Luís, direito dele. Falta amadurecimento desta senhora, ou que pessoa tão azeda, ou que coisinha mais amarga. Quem é que quer passar o resto da vida com isto? Ou já a Laura continua grossa e agressiva de sempre? Não existe tratamento que ajude essa mulher, porque ela não quer. São alguns dos exemplos que se podem ler. Há alguns internautas que defendem Luís Franco, o Luís é um senhor. Sempre respeitou uma mulher que nunca se comportou sequer como uma senhora, mas sim como uma mulher brigeira. Claro que o perfil da Laura nunca conseguiria gerar atração física ou amor. Ninguém é obrigado a sentir o que não sente, nem a fazer com que a experiência resulte só porque sim. Até agora, no momento de saída, sai com um discurso elegante. O Luís parece-me altamente verdadeiro. A Laura precisa de refinar-se, ou ela reclama que ele não se abriu e que veio fechado à experiência. Ela não percebe que ele se fechou porque não gostou dela? Ela é do tipo de mulher que capa os outros com a brusquidão dela. E o Luís, não é que estivesse indiferente e ele simplesmente já não quis foi lavar mais roupa suja. E agora que ela viu que ele não queria milímetros continuar, diz que agora ela é que não o quer. Só rir, parece uma miúda, são alguns dos exemplos. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri